Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos chegando ao ano final, estamos mais uma vez terminando um ano de League of Legends. Só tem mais duas atualizações de League of Legends para a gente fechar esse ano. Uma atualização vai ser relativamente pequena e a próxima atualização deve ser gigantesca, trazendo muitas mudanças para o LoL, com mudança no mapa, novo campeão e inclusive mudanças nos itens do League of Legends. A próxima atualização vai ser a atualização da pré-temporada, que deve entrar no League of Legends semana que vem no PBE. E, bom, agora a gente vai ter uma atualização 13.23, que inclusive a Riot fez postagens falando sobre ela e dando contexto para a gente sobre as mudanças que vão acontecer nessa atualização. Então hoje eu vou estar trazendo para vocês uma prévia um pouco diferente, eu espero que vocês gostem desse formato. Deixa seu gostei, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório e vamos lá. A Riot vai mudar o ouro que as torres dão, mas não são todas as torres, é só a segunda e a terceira torre, né? A segunda é a torre que fica no meio e a terceira é a torre do Inibidor, basicamente. A torre que não vai mudar é a torre da rota mesmo, aquela que tem as barricadas. A Riot vai aumentar o ouro que as torres dão, mas localmente, porque segundo a Riot, eles estão notando que depois de todos os nerfs que o estilo de jogo Bola de Neve sofreu, o estilo ficou muito fraco, bem mais fraco do que eles gostariam. Então eles estão aumentando o ouro que essas torres dão para os jogadores quando derrubarem ela para fortalecer um pouco essa Bola de Neve. Mas lembrando que é um estilo de jogo que a Riot geralmente toma bastante cuidado quando ela vai bufar. Então as torres vão dar um pouquinho mais de ouro, imagino, para evitar que isso saia fora de controle. Bom, a Jana, a campeã, recebeu uma atualização que satisfez bastante a Riot, porém a campeã saiu meio fraca e por conta disso a campeã vai tomar vários buffs nessa atualização para fortalecer ela um pouco depois do rework. É até interessante ver que a Riot gostou bastante da forma que a campeã foi refeita dos resultados que ela teve, porque eu vi a comunidade reclamando bastante dela. Bom, a Riven, eu fiz um vídeo hoje mais cedo explicando essa questão da Riven, inclusive vou deixar aqui no cartão caso você queira dar uma olhada no contexto, mas basicamente a comunidade fez postagens discutindo o balanceamento da Riven, falando que a Riot está balanceando a campeã apenas para jogadores que sabem fazer o Fast Combo, que é uma das mecânicas mais complexas do jogo. E a Riot viu essa postagem e postou um textão explicando que realmente eles pretendem fazer atualizações na Riven, mas que eles estão com medo de fazer atualização agora porque eles vão fazer novos itens e aí eles não sabem como a campeã vai ficar com esses novos itens. Então eles vão dar um buff agora, que é praticamente um band-aid, para a campeã ficar um pouquinho melhor, e aí depois que eles fizerem o rework dos itens e entrar a pré-temporada, aí eles talvez entrem com atualizações mais substanciais na campeã, que já foi uma das mais populares do League of Legends, e hoje a Marga, com uma taxa de vitória negativa e 3% de taxa de escolha. O Trundle, segundo a Prepar Riot, ele está fora do meta por um bom tempo e esses buffs que eles vão soltar é para trazer ele de volta para a rota topo, o que inclusive faz ele um ótimo counter para tanques que estão sendo muito fortes e muito escolhidos nessa região. É interessante porque o Trundle geralmente ele muda bastante, né? Ou ele está no topo, ou ele está na selva, ou ele está no topo de novo, e a gente fica se questionando aonde é que o Trundle deveria estar sendo jogado. Mas, bom, pelo visto a própria Riot tem dificuldade para entender isso, mas o foco desses buffs vai ser para o Trundle rota topo. O Vel'Koz está fraco, tanto no mid quanto no suporte, e a Riot está dando buffs para o personagem para ele se fortalecer nas duas funções. A Briar, ela continua crescendo em taxa de vitória conforme os jogadores vão mainando ela, e a Riot está derrubando um pouco a campeã para evitar que ela domine muito o jogo. A Riot está bem preocupada conforme os jogadores estão jogando de Briar, porque eles têm medo que ela vire um Power Pick. O que é um Power Pick? É um campeão que domina muito o meta do jogo, que domina muito o competitivo, e aí ou o campeão é banido ou ele é escolhido em todas as partidas, com uma taxa de vitória muito alta. Então a Riot geralmente tem medo que isso aconteça, e eles estão nerfando muito a Briar justamente para evitar que os jogadores que monam a campeã se tornem aí deuses com ela e dominem o competitivo e o Raelo. O Ksanta vai tomar nerf nessa atualização, porque aí também está forte demais, e a Riot vai focar no pico de poder de nível 6 que esse personagem tem. Mas a Riot está bastante feliz com o rework que eles deram no campeão recentemente, por mais que a comunidade também tenha reclamado muito desse rework e falado sobre muitas coisas que aconteceram nele, sobre bugs que surgiram e coisas do tipo. A Riot até tentou fazer uma atualização para tentar manter o campeão, deram um buffzinho, nerfaram de novo, e parece que eles estão perdidos em relação ao que eles fazem com Ksanta. A Nafiri, segundo a Riot, está super forte, mas especialmente com os jogadores casuais de League of Legends. Então, a campeã vai tomar nerf nessa atualização, não porque ela está sendo escolhida no competitivo, ou porque ela está com taxa de vitória no Raelo, mas porque ela está com uma taxa de vitória muito alta entre os jogadores casuais, ou seja, jogadores de nível mais baixo, como Ouro, Prata e Bronze. Interessante, porque a Nafiri é muito forte e é muito fácil de jogar, é uma campeã que aperta um botão só. E o Nocturne vai ser nerfado de novo, porque segundo a Riot eles tinham nerfado o Nocturne, mas ele continua muito forte, muito relevante. Então, a Riot vai dar mais um nerf para esse personagem nessa atualização. Bom, essas são as notas de atualização 13.23, segundo a própria Riot, tá? Não estou falando nada aqui da minha opinião, estou aqui trazendo para vocês o conteúdo do próprio cara lá que faz, o chefe de balanceamento do League of Legends. E aí, você concorda com ele, discorda de algumas coisas? Escreve nos comentários, eu quero muito ver a opinião de vocês em relação a isso.